Olá pessoal, cá estamos nós, brujos e brujas da luz, que a paz e a energia do universo esteja por vocês sempre! Pois é galera, bom, não estranha a roupa, mas eu já treinei mais cedo hoje, hoje à noite é meu aniversário, então vou dar uma saidinha, celebrar, nada de estranho, um jantarzinho básico, um lugar especial. Então a gente deu uma trocadinha de roupa, como a gente sabe fazer, como todos nós sabemos fazer, vocês me veem geralmente aí depois de treinar e tal, e cá estamos nós, pois é, enfim, galera é o seguinte, primeira coisa, eu quero agradecer vocês, vocês foram fantásticos hoje, muito obrigado, nós recebemos milhares, mesmo, milhares de desejos de feliz aniversário, coisas boas, positivas, que eu quero devolver para vocês, muito obrigado por tudo, muito obrigado por estarem aqui sempre comigo, muito obrigado por fazerem parte da minha vida. Às vezes, às vezes a gente para e pensa, e a gente tem que pensar um pouco às vezes, né, vocês sabem que eu converso com vocês, eu não edito meus vídeos, bato papo com vocês, e muitas vezes a gente pensa na dificuldade de ser uma figura exposta o tempo todo. E graças a vocês, isso está aumentando. Mas, quando a gente pensa em parar, quando a gente pensa em, talvez, falar assim, bom, acho que já deu, aí a gente revisa os milhares, milhares de testemunhas, de todos vocês, agradecendo de uma forma ou de outra o efeito positivo que nós tivemos na vida deles, ou na sua. E nós criamos, inclusive, uma página de testemunhos, onde a gente tenta postar pelo menos 20 ou 30 testemunhos todos os dias, os dias de agradecimento de pessoas que agradecem por uma razão ou outra. Eu vou pôr o link aqui, se você tiver interesse de dar uma olhada. Mas, no final do dia, a coisa mais importante que eu quero deixar com vocês é o seguinte, que eu faço isso para vocês, ok? Eu faço isso para vocês. Esse trabalho, se você der uma olhadinha num vídeo meu de não sei quantos meses atrás, digamos, de 24 meses atrás, você vai ver que, desde o começo, nunca fiz por curtidas, nunca fiz por nenhum tipo de remuneração. sempre fiz porque achei que esse é um trabalho importante. No começo, nós fizemos mais direcionado a nutrição e treino, as experiências que eu tenho. E depois a gente notou que eu poderia passar um pouco mais experiências de vida, para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi em todos os óbitos. Vida é um balanço, treino é parte da vida, vida não é treino. E, no momento em que você achar que a sua vida é treino, a sua longevidade no seu treino está praticamente definida como curta. Se você olhar um cara que teve uma longevidade incrível durante todo esse tempo e que era realmente um bodybuilder, hoje em dia, muita gente está no esporte com outras categorias que não existiam na época do Arnold. O Arnold era um cara que sempre soube balancear as coisas. Durante o treino dele, ele estava no treino. Mas depois, ele usava sempre algum formato para dar uma desligada, para dar uma refocada em outras coisas da vida. Isso quer dizer que ele não levava o treino dele a sério, muito pelo contrário. os resultados do impacto de Arnold nos últimos 50 anos. Só um fato. 50 anos globais, né? Mas é um cara que, pela experiência que ele teve de vida e a forma que ele lidou com as coisas, ele só conseguiu fazer isso porque ele conseguiu distribuir ao longo dos anos as necessidades que nós temos como seres humanos. e essa conversa aqui hoje não vai ser sobre isso. Nós vamos falar sobre repetição e frequência de treino. Mas eu quero deixar esse pensamento com vocês. Se treinamento para você é parte da sua vida e você consegue balancear todo o resto, muito bem. Se treinamento para você é sua vida, eu sugiro que você mude isso. mesmo porque, vou dar um exemplo, se o seu trampo é treino porque você compete, você faz uma grana disso, que no Brasil é muito difícil fazer, a não ser que você faça como esses loucos que estão aí fora que representam anabolizantes de esteroides, vendem anabolizantes de esteroides para pagarem as contas dos custos que eles têm. Caso contrário, você está em uma situação muito difícil e precária no Brasil tentando sobreviver com esse esporte. Você vai provavelmente fazer educação física ou nutrição, você vai provavelmente tentar se tornar um personal e você vai encontrar um mundo absolutamente de cabeça para baixo e se você tem escrúpulos vai ser mais difícil ainda. Quem é personal e tem escrúpulos e eu conheço muitos, dezenas e dezenas e dezenas sabem exatamente do que eu estou dizendo e eles são os primeiros a dizerem que eu sou certo sobre isso. Então, o importante o importante aqui é o seguinte, você precisa ter balanço na sua vida em tudo que você faz. Ponto final. Se você acha que fulaninho de tal, ciclano de tal, papapá é diferente, meu, ele pode até ser diferente, mas ele vai ser um caso, um caso em milhares. O Brasil, a situação do nosso esporte no Brasil, aliás, qualquer esporte, é uma situação muito triste. O único esporte que não padece no Brasil é o futebol, talvez um pouco vôlei e um pouco basquetebol, depende da situação, mas futebol é o cara, sempre foi e provavelmente sempre vai ser. O que que acontece? Você, dentro da sua preparação de vida, não interessa a idade que você tem, você, se você é mais velho você sabe do que eu estou falando, se você é mais novo você tem que considerar o seguinte, que você precisa montar uma estrutura na sua vida que você consegue manter todos os dias. A consistência daquilo que você faz é a coisa mais importante naquilo que você faz, porque o que adianta você fazer alguma coisa e não ter a consistência para permanecer fazendo aquilo exatamente do mesmo jeito, sempre com a longevidade que você precisa para chegar em algum lugar. Isso em qualquer trabalho, emprego, treino, qualquer coisa. Então, galera, é o seguinte, aos meus 54, oficialmente hoje, eu deixo com vocês essas palavras de pensamento que vocês podem ponderar e refletir e espero que de alguma forma elas ajudem vocês a entrarem no consenso de que bom senso vem primeiro em qualquer coisa que você faz. Falando um pouco de bom senso, nós vamos falar um pouco de repetição de treino. Muita gente me pergunta quantas vezes treinar durante a semana. O primeiro mito que eu quero quebrar logo de cara é o seguinte, todo mundo fala em semana. Eu quero falar em 10 dias. Existe uma razão para isso. Muitas academias desculpa, não abrem no domingo ou no sábado ou nos dois. E quando você limita a sua semana a 5 dias, você tem um problema. Se você limitar a sua semana a 10 dias, aí agora é melhor. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado, domingo descansa. Segunda, terça, quarta. Certo? Desculpa. Aí você vai falar assim, mas mestre, aí eu vou descansar de novo? Exato. Aí você vai ter que descansar dois dias seguidos? Talvez. Mas quando você olha em 40, 50, 60 dias, ou seja, 6 períodos ou 7 períodos de 10 dias, dá tudo certo. Acredite. Quando você treina, você gera a síntese proteica do seu treino. A síntese proteica mais importante na hipertrofia muscular do seu treino. A batalha que sempre existe aí fora é mais peso menos peso, mais volume menos volume, mais descanso menos descanso, alta repetição, baixa repetição. Vamos lá. Para gerar a síntese proteica no seu músculo, você precisa levar ele até um certo ponto aonde aonde uma certa fadiga toma lugar, ok? Note que eu falei fadiga, eu não falei carga de peso, fadiga. Aonde você chega num ponto em que o seu músculo fala, peraí, nós temos que soltar todos esses ingredientes internos, todos esses hormônios, essas reações químicas internas para recuperar esse músculo porque ele está chegando num ponto de fadiga. Quando você faz isso, você consegue fazer isso tanto com alta repetição ou baixa, com alto peso ou baixo, tudo depende da volumetria que você coloca nele e do cansaço que você gera nele. Falando bem em termos bem normais, digamos assim. que, óbvio, para vocês é o que tem que ser. Não adianta eu ficar falando em termos técnicos e científicos quando tem várias pessoas aqui que vêm ao canal que não vão saber o que eu estou falando. Então, eu vou dar aquela simplificada para que todos entendam. Se você vai na academia, eu ensinei outro dia, vou colocar o link aqui para vocês, como explodir o seu peito com o exercício e rapidamente. Questão de 5 ou 6 minutos. Você vai falar assim, mas só isso? Sim, só isso vai gerar síntese proteica. Aí você vai falar assim, mas eu tenho que treinar assim sempre? Não necessariamente. O seu corpo gosta de mudança, mas sempre, sempre gerando fadiga. Se você gera fadiga, a palavra aqui é gerar esse estresse, certo? Então, vamos chamar do estresse F, fadiga. Se você gera o estresse F, com baixa repetição e alta carga, se você gera o estresse F com alta repetição e carga menor, se você gera o estresse F com menos descanso e menos carga para deixar o músculo no pump, qualquer um desses é válido. O importante é que você faça isso de forma consistente durante um certo tempo. Brad Schoenfeld fez um teste um tempo atrás num estudo que ele publicou sobre o que é melhor e ele usou uma semana porque todo mundo fala em semana eu discordo desse conceito mas não culpo ele por usar esse conceito porque todo mundo fala nele. Durante uma semana ele vê duas ou três vezes o mesmo músculo qual é o melhor? E ele chegou à conclusão que duas era o perfeito e três não gerava nada mais. Eu tenho uma visão pouco diferenciada disso mas não vou entrar nisso nesse vídeo hoje. Eu quero falar nesse vídeo hoje sobre a frequência de treino durante a semana já tendo falado para vocês do background anterior que eu acabei de dizer para vocês sobre como a gente gera o estresse F ok? Então tendo em mente que você pode gerar o estresse F de várias maneiras o importante de acordo com o Brad Schoenfeld é duas vezes por semana. Eu coloco duas vezes a cada dez dias porque se você está treinando os seus músculos de forma adequada com um mix adequado ou seja peito, costas pá 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 de alguma forma o músculo que está sendo atacado é sempre ajudado por um músculo oposto. Exemplo bíceps e tríceps peito e costas. Se você gera metade de um fator de fadiga nas costas e depois treina nas costas você atingiu o síntese proteica mesmo que você treine no outro dia você já deixou um pré-fator de trabalho nela. Muitos vão discordar de mim mas eu vou falar uma coisa para vocês eu continuo crescendo com 54 anos de idade e melhorando crescer não é tudo melhorar a qualidade muscular na minha opinião é mais importante do que hipertrofia. Eu continuo melhorando a minha qualidade muscular mesmo contra todos os fatores do tempo mesmo contra todas as barreiras biológicas digamos assim por quê? Porque eu acredito que você consegue às vezes modificar tem épocas do ano em que eu treino duas vezes por dia tem épocas do ano em que eu treino três vezes de 15 minutos ao dia obviamente não estou recomendando que você faça isso são situações diferenciadas e eu sou um cara que tem experiência nessa área mas a ideia do conceito é o seguinte Brad Schaumfeld fala de duas vezes por semana e dentro dessas duas vezes por semana você tem uma situação de maximização de hipertrofia então nesse caso a melhor coisa a fazer é justamente duas vezes a cada 10 dias na minha opinião pessoal e você deve seguir os vídeos que eu vou colocar aqui no corpo desse post para que você veja o que está acontecendo beleza galera? galera eu agora vou jantar meu aniversário fiquem com Deus muito obrigado por tudo mais uma vez eu agradeço demais de coração a presença de vocês sejam da luz pratiquem o corretismo e fiquem dentro do lado correto das suas atitudes tragam energia balanço para esse universo porque de merda o mundo já está cheio e de idiotas também fiquem com Deus e mais tarde a gente volta